Olá pessoal, eu sou Camila Coelho, estou na Grécia vivenciando uma experiência maravilhosa com Corese. Quem me acompanha sabe o quanto eu gosto de cuidar da pele. Por usar maquiagem sempre, praticamente todos os dias, eu sinto que cuidar da pele é o mais importante. Porque é aí que você vai ver o resultado. Eu sempre falo, não adianta uma maquiagem perfeita se a sua pele não está bonita, não está bem cuidada, não está feliz. A nossa pele precisa estar feliz. Wild Rose, que em português é rosa mosqueta, foi o primeiro ingrediente que inspirou o Jorge e a Helena a criar o primeiro produto dessa linha. Que na verdade foi um óleozinho que você aplicava para manchas. Nessa mesma linha tem um produto muito importante nesse processo da limpeza da pele e cuidado, que é um gel de limpeza facial. E ele é quase um scrub também. A linha tem a máscara clareadora, que é incrível, ela tem um resultado instantâneo. Deixa a sua pele bem iluminada, do jeito que eu gosto. Tem o hidratante, que hidrata a sua pele por 24 horas e é incrível. Eu gosto de aplicar o hidratante de baixo para cima, começando do pescoço. E esse Wild Rose aqui tem uma consistência maravilhosa. Então com as duas mãos eu gosto de começar do pescoço, porque aí você já começa a tratar o pescoço também. A gente começa a ter linhas de expressão no pescoço e no colo. Então eu começo daqui e vou subindo. Passando o produto em todo o pescoço, subindo para o rosto. E aqui no rosto eu começo do queixo e vou aplicando até a raiz do cabelo. E na mesma linha tem esse creme para os olhos, que ativa a circulação. Então o que vai fazer? Vai melhorar a aparência das olheiras. Para mim é maravilhoso. Eu gosto de aplicar com o dedo anelar, porque é o seu dedo mais sensível, mais leve. Então o que eu faço? Eu coloco o produto e vou dando batidinhas em formato meia lua. E o restinho do produto aplico na sobrancelha. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado das dicas. Espero também que vocês testem essa linha maravilhosa. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Sua pele vai te agradecer. Um beijão e até mais.